Ei, chamantinha, coxi Depois do salo, chego em casa Cansado, relaxado, pensado na vida Bacelo, bacelo, pensando na família Nos amigos, trio e mamãe Todo toro a preco festa Chegou a hora do Marcelo Minha família está onde? Chegou a hora do Marcelo Nos camões estão onde? Chegou a hora do Marcelo Assim vou ficar onde? Banzelo, Banzelo, Banzelo Banzelo, Banzelo, Banzelo Tá tudo duro na via Depois da operação Volto em casa, Banzelo Joelho e faço oração Dinheiro que o puto via Com perfume que vendia Tá a cair em tentação Amigos que o puto tinha Quando tava bem na via Querem lhe deixar no chão Desculpa lá, 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 família A fome era até mais roubar É a opção que tinha Mas o crime não compensa Hoje vejo o sol lá no seu quadrado Com as mãos na cabeça Tudo ficou na saudade Aquela dama e aquele semba Me entra na cidade Ai meu Deus Chegou a hora do Banzelo Minha família está onde? Chegou a hora do Banzelo Meus camões estão onde? Chegou a hora do Banzelo Assim vou ficar onde? Banzelo, Banzelo, Banzelo Banzelo, Banzelo, Banzelo Esperanças nos olhos do candengo De um amanhã diferente Nunca nos trocam de roupa Sempre amudo os dirigentes E a gente Banzela Saudades daquela tropa Que tá cumprido pela fome Dentro daquela cela Diminuição de efetivos Diz as dolo como cima Perdi o bolo da família Pessoa que eu gosto Sofre com fotografia Chega uma hora no dia Só quero bater de melodia Todo mundo tem dever de pensar A coisa que não pode te frustrar Tu pensas, eu penso Mal com paninhas, eu despeço Trabalho duro na vida Vou trilhar o meu caminho Não dependo de ninguém Prefiro pensar sozinho Puto Bula Na 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 Chegou a hora do Marcelo, meus camontos estão aonde? Chegou a hora do Marcelo, assim vou ficar aonde? Banzelo, Banzelo, Banzelo Banzelo, Banzelo, Banzelo